Eu inspiro pessoas a serem e a desenvolverem o seu potencial, porque a psicanálise é a cura pela fala. Então, através dessa fala, através dessa fala, elas vão entrando em contato com aquilo que realmente são as repetições de comportamento no seu dia a dia. E tudo isso está lá, na sua infância, na sua adolescência, e as repetições de comportamento, muitas das vezes acontecem e as pessoas não se dão conta do que se trata aquilo. Então, elas vão repetindo esses comportamentos e eles estão ligados lá na parte do trauma. Ou até então, não sendo um trauma, mas alguma situação que a criança passou no decorrer da sua infância e ela fantasiou. Mas, com isso tudo, vem acarretando em alguns sintomas na sua vida de adulto. Então, esses sintomas despertam, todos os gatilhos despertam sintomas. Sintomas de emoções e até mesmo de doenças. Porque aquilo que não é trabalhado, ela vai desenvolvendo e vai desencadeando até virar uma doença. Então, um sentimento forte, um sentimento de depressão, ele existe uma causa. Ele existe um porquê. Então, todas as ordens do sentimento, ele existe esta causa. Então, fica muito mais fácil nomear o que sente para poder ir trabalhando toda essa situação. Então, a gente vai dando um novo olhar para todo esse sentir. Porque a psicanálise é assim. Tudo aquilo que você sente é real, é verdadeiro. Então, ela vai dando um novo sentido, um novo olhar para tudo isso. Nessas repetições de comportamento. Então, quando você tem um sintomas, que é um sentimento, uma depressão, o que acontece com essa depressão? Você fica ali paralisado. Não consegue trabalhar, não consegue desenvolver o seu dia a dia, não consegue ter um relacionamento. E existe uma causa, existe um porquê. E muitas das vezes, está ligado lá na sua infância. Pelas situações que você passou. Sim, a depressão, geralmente, falta uma química também no seu cérebro. Então, são questões profundas que, através da psicanálise, nós podemos fazer o que com ela? Um equilíbrio. O equilíbrio do seu emocional. Para quê? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque o que é ter essa qualidade de vida? É você poder fazer suas tarefas no dia a dia, ir trabalhar, fazer seu esporte, se relacionar com as pessoas, viajar. Então, essa qualidade de vida traz nas emoções. Para que você tenha uma emoção, uma emoção com mais equilíbrio, o que vai gerar nela? Você já vai evitar ficar doente. Então, você já vai ali, olhando para essas questões. Ah, mas e se é uma pessoa que já está doente? O que a gente faz com ela? Também é tudo trabalhado. Todas as emoções são trabalhadas. Até na doença. Então, tem... Assim, a sua história de vida, não tem como você mudar ela. Não tem como mudar as situações que você já vivenciou. Mas tem como você dar um novo sentido, um novo olhar. E até nas doenças que você está ali, passando por ela, falando dela, tem sim, tem como você curar essa doença através da cura, da fala. E por incrível que pareça tudo isso, ele é verdadeiro e é real. Então, ficar guardar, guardar as emoções, o que elas vão acarretar, o que elas vão trazer na sua vida. Então, tudo isso serve para levar para qualquer pessoa, né? A gente trabalha, sim, em clínica, trabalha no online, trabalha no presencial, trabalha nas empresas, trabalha nos colaboradores. Então, a gente leva para o time, para o time de colaboradores, fortalecer esse emocional. Para ele ter um bom, um bom êxito profissional. E muito vem se falando em qualidade de vida. E juntos, a gente poderá fortalecer tudo isso. Juntos, a gente pode fortalecer o time dos seus colaboradores. Então, vamos olhar com mais atenção, com mais carinho, para toda essa emocional que a sua empresa está passando. Olhar com mais atenção. Olhar com um olhar de fraternidade. Um olhar de acolher e fazer essa transformação. Por que que não? Vamos trabalhar cada vez mais juntos, fortalecendo esse emocional do seu time aí, da sua empresa. Vamos junto?